Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje rapaziada, eu tô trazendo pra vocês aqui esse porra desse bug aqui que a galera ainda não ajeita Ó, eu coloco na mão e corre pra cá, que bug da porra meu parceiro Vamos arretar essa bagunça aí galera, né? Aí, quando eu boto na arma tudo bem, tá de boa, né? Show, tá de boa, anda normal, tranquilo Só eu coloco aqui no punho aqui, ó Coloquei no punho, começou o bug a deixa Vai lá pro sul, daqui a pouco chega no Japão, esse miserável Ó aí, ó aí, ó aí Tá na arma, na arma fica de boa Na arma fica de boa Pronto, tá de boa, né? Mais de uma ranqueada rapaz Tá mais de uma ranqueada Tá passando até, tá parecendo um hack Que porra é isso meu rapaz Aí, dentro da árvore agora, vou passar Ah, passou não agora Vou botar aqui, deixa eu ver se passar na árvore Passou aquela hora Aí, passou não, vou botar no punho agora rapaz No punho, botei no punho Que buga Ei, Garena, vamos ajeitar essa bagaça aí, Garena Assim tá de sacanagem, o cara jogando uma ranqueada aqui Acontece uma putaria dessa, rapaz É isso aí, rapaz Compartilha esse vídeo aí pra que chegue na Garena aí Pra que ela possa tá Consertando esse bagulho aí na próxima atualização Que tá foda, ó Ó, botei na arma, tá de boa Tá de boa, botei na arma, né? Pronto Show Tirando normal Tá de boa Vou colocar no punho, meu rapaz Sacanagem Nossa, desse meu irmão Caramba, velho Assim é fogo O cara que conseguiu subir ponto Sacanagem Vamos que vamos, rapaz Vamos compartilhar esse vídeo aí pra que chegue na Garena Pra que ela possa tá Consertando esse bug aí Que tá de sacanagem Pensei que tinha acabado esse bug Mas voltou Não é a primeira vez que acontece isso comigo não Agora eu tô fodido Vou morrer agora Sacanagem, hein, Garena Tá de sacanagem, Garena Coloca no punho No punho Pelo amor de Deus, Garena É isso aí, rapaz Vamos aí compartilhar pra gerar aí Pra que possa tá se inscrevendo aí E tamo junto É nóis Fica aí esse bugadeixo Ó, pra vocês verem que não é todo de sacanagem Ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Que que é isso, hein, Garena Então é isso aí, rapaz Compartilha pra gerar aí E tamo junto, galera Se inscreva no canal Que não foi inscrito Pra fortalecer o canal E vamos compartilhar esse vídeo Compartilhar pra que a Garena conserte esse bug Que nem a primeira vez que acontece, não Já vi muita gente reclamando desse bug Tamo junto, rapaziada Falou aí Já chamou o cavalo? Hoje não chamou, então vamos chamar E esquecendo o cavalo É nóis Valeu